Galera, ó, vou começar um vídeo rapidão aqui que a gente veio tomar café no posto antes de ir pra gravação Inclusive tá tarde já, né? E a gente vai pegar o Arthur dessa vez Vocês sabem que o Gonzo já pegou eu e o Rossini A gente já pegou você, Gonzo? Sei lá, a gente sempre tenta pegar alguém com os laxantes É muito da hora fazer vídeo com laxantes Não usa você que é criança Não usa, porque é muito perigoso A gente usa porque a gente sabe que a gente já pode, que a gente é maior de idade E a gente usa uma quantidade que não ferra a pessoa A gente vai fazer com o Arthur hoje Ele vive se cagando na calça Normal, imagina o que que não vai acontecer hoje Eu vou chorar de dar risada nesse vídeo Vamos tentar pegar ele aqui no posto Pra não ficar sempre a mesma coisa e a pessoa não desconfiar Né? Vamos lá, partiu Cadê o laxante? Ali no carro, pega ele, pega ele Não, a gente fica a carteira ali na frente, ali, ali, ali Nossa, esse aqui é mais forte, velho Não é, não é não, para de me ver Vai ferrar o Arthur Você sabe o que é mais forte Pode que não Mano, cadê o meu chá? Tem chá, lembra ali? É meu? Olha lá, pega Não, já acabou, gravou Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Medo de casado Pô, pegou muito quente também E daí? Tá bom que tá assim Você pegou dois salgados? Não Tipo um salgado e um mó Você não vai pegar na rádio pra vender? Só com o milk? Roger, pega lá o negócio que eu tomar com o seu, não, tá? Pega Só com o milk? Não, só com o milk não Não, não dá Chocolate puro, açúcar Vai? Não, não, não De manhã é o único lugar O único Súco de laranja É, mas vem o mais barato Não, não, não Valente é da via Não dá Também você quer que tomar com café? Tá pegando fogo Isso Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom Fazer ele se cagar inteiro Peraí, peraí Ah, você mandou um mensagem pra mim que já tá no Guladex Mentira Juro? Pedi pra ele pegar a luva pra mim Nossa, mano É pior que o senhor tá vindo com o milk dele Não é suco isso aqui Tampico Tampico É uma mistura louca aqui Bebida de fruta adoçada Ah, não Não, isso aqui não Tá É horrível isso aí Eu vou tomar o que? Suco Suco natural Sem coisa Ok 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 Eu vou tomar na gravacinha Não, eu vou tomar meu suco Eu não posso chegar a 2 horas Não toma refri, velho Mas isso não é refrigerante É, é Refrigerante levemente gaseificado ali, ó Refrigerante levemente Não, mas então água com gás Refrigerante levemente gaseificado Mas qual que é o conceito de refrigerante? Esse aí tá escrito refrigerante Não, mas só porque tá escrito Não, mas só porque tá escrito Não, mas só porque tá escrito Não, pá Esse aí tem muito sódio Mas só porque tá escrito No final do Maraca deve ser muito massa O Arthur já tá cagando antes da gente Arthur? 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 O que que é isso? Tá cagando Tá cagando Vamos gravar Calma Onde você tá? Tá com o banheiro lá Vamos gravar Não, vai Dá diarreia Você tá com diarreia? Ah, calma Ah, para Juro Ah, mano Vamos aí Não, tá diarreia Você vai demorar? Dizou Não, tá de novo Dizou Vou gravar Vou gravar Você Sai Meus amigos, chorando, vai Arthur cagão, caganeiro, deve tá cagado as calças, certeza, deixa eu ver, mano, por que que você tem problema no intestino assim, eu falei pra você não comer salsicha de manhã, não tem nada a ver, tem tudo a ver, salsicha vai mal pra caramba, você tem problema, eu como salsicha sempre, por isso que todo dia você tá cagado na cueca aqui, todo dia, hoje eu não tô, mostra, mostra todo dia, não vou usar não, é né cagão, nós tô passando mal, juro, é lógico, o pessoal assistiu mesmo, vai entra lá no boletão, vai, Pô, tudo que eu caguei 5kg lá no banheiro ainda todo mundo quer fazer cocô, mano, sabe quando parece que cocô a gente tá tipo pra fora, não, não aconteceu comigo, parece que tá, só com você, tá vendo, por que que você cagou, cagão? De nada, nada, de nada, cala a boca, de misto, de queijo, do misto quente, não? É, fala a verdade, não, eu tô passando mal, vai, vamos, vai, vai, começa logo então, não, que taluco, fala galera do vosso canal, eu sou o Rossi, eu sou o Juninho e galera, Hoje a gente vai começar mais um vídeo top aqui, então se inscreve e deixa o seu like, hein, vamos começar mais um vídeo, é isso aí, tem dois por dia no nosso canal, Às 10 da manhã e às 18 horas, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, top, dois por dia, Negócio é o seguinte, já vou começar agora, Arthur, bravo, agora mano, mano, juro, tá, puta, falei que ele não falou, nossa, Ah, vou falar de hoje, ó, hoje, já que ele tá todo cagado, vamos ver se ele tá com sorte, né, no gol, vai lá pro gol, Cinco chutes meus, e eu vou escolher o cinco, eu tenho duas tentativas, se ele pegar o cinco, se eu não fizer gol, Por exemplo, assim, se eu fizer gol no primeiro, eu passo pro segundo, entendeu? Se em algum eu não fizer gol, mano, eu dou, o que que você quer, Arthur, pode escolher? Uma privada, ó, vinil pra deixar do lado, até o higiênico, o izi que saiu hoje, quinhentos, pink, é, rosa, o quinhentos, Quanto custa o tênis? Não sei quanto que tá, ainda não entrei pra ver o, mas é mais de dois mil reais, galera, então, Mas é que ele gosta de, vai, vai, fala uma coisa antes, faz tempo que eu não falo, o que? Piada, então vai, conta aí a piada, cara, você tá grávida, mano, olha isso, não, chega dando morto, Ai, cara, mano, olha a barriguinha da Arthur, parece que ele tá com verme, olha aqui, parece que ele tá com verme, ó, É que eu fiz academia, tô engordando, eu acordei hoje seis horas da manhã, é salsicha, bebê. Eu quero ver quem adivinha essa, que era, velho, momento, piada, Arthur, boa-aventura. Qual a cor da cerca elétrica? Eu sei, eu sei. Da cerca elétrica? Rosa choque. Acertou. Putz, olha! Foi bom? Não. Vamos lá, galera, como que era só que ele cague na calça, eu vou escolher esse desafio difícil. Vai, o primeiro, Arthur, o gol, daí a bola. O primeiro eu vou chutar do meio de campo, só que pra você defender, você tem que sair de lado descanteio. Vai! Mano, vale o dinheiro isso aqui. Vamos lá, hein, duas chances, você tem que defender as duas, pra passar pro próximo. Vai! Ele tá mal, ele tá mal, já comecei fácil aqui, ganhando. Vamos pro mais fácil pro goleiro agora, ele lança, eu tenho um toque pra dominar, outro pra chutar. Mas antes, se você quer aprender a fazer gol mano a mano com o goleiro, vai lá no meu Instagram, me seguir que eu vou dar dicas pro atacantes, tá bom? Juninho Manela com dois L's, me segue no Instagram aí, rapidão. Me segue no Insta também, João Rossini 7. O meu, galera, me segue lá também, Matheus Gonziú, valeu, é nóis. Da nossa câmera de hoje, não é o TV na rua, porque o TV na rua não vem mais, abandonou a barca. Leia Esteves 8. Vem logo, Arthur. No meu Instagram, TurisBalance. Segue aí. Pô, tô passando mal mesmo. Vai lá, vai logo, meu filho. Vai ser o que agora? Vai, lança a bola, um toque pra dominar, um toque pra chutar. Meu, você tá muito frescurento hoje. Galera, eu coloquei dois inteiros do mais forte, até a cápsula eu coloquei. Cápsula não, né, eu botei um inteiro, né. Valendo. Ah, eu queria muito ver desse gol, velho, porque, ai, ai, ai. Isso que dá, galera, por isso que eu me destaco, eu tenho o pensamento na frente dos outros, entendeu? Eu tô lá na frente pensando, as pessoas estão aqui atrás. Vai. Vai. Próximo desafio, Arthur conseguiu defender uma. Próximo desafio, Arthur. Você já ganhou. É, você já ia falar. Já ganhou. Ganhou. Sério? Sério. Então ganhou isso? Não, vai, vou fazer até o final. Pelo menos mais uma, então, porque foi muito fácil. Daí, pênalti de letra. É fácil pra você. Capricha. Vai, galera, de letra agora. Letra D. Letra D. Letra D de dar muito fácil. Pô, preciso do banheiro. Ah, de novo, Arthur? Juro, não tô passando. Ô, vamos gravar tudo de novo essa parte, vai. Tá uma bosta, Arthur, você não tá fazendo nada aí, desanima, o vídeo fica ruim. O que eu tenho que fazer? Jogar certo, velho, tá muito fácil. Tá com, parece que tá no banheiro. Arthur, vem, vamos gravar tudo de novo. Galera, a gente vai gravar tudo de novo. Vem, vem. Eu tô tentando, não dá. Vem logo, velho. Não dá. Não dá o quê? Se eu puder mais forte, eu vou cair na calça. Não, não, para de fingir. Vai logo, Arthur, para o braço, vai. Não é. Vai, 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 vai. Vamos começar. Juro, juro, não dá. Só dá um mortal só. Um mortal só, vai. Só um mortal. Que? Para de ir no banheiro. Acabou de ir no banheiro. Olha aqui minha calça, eu juro. Ó, tá molhado. Mano, você tá mostrando a bunda. Juro, tô passando mal. Não, vai. Não, eu tô passando mal mesmo. Vamos no banheiro, rapidão. Mas vem aqui que a Letícia vai cheirar. Ah, velho, de novo não. Tá. Não dá para gravar. Eu vou cagar na calça. O que vocês fizeram? Com certeza. Joguei bizorro nele lá no banheiro. Ele comeu bizorro. Tem um monte no papete. E joguei nele. Fiquei, o que aconteceu? Ah, ele começou a assistir. Que nojo, mano. Que isso? Eu fiz o riso de uma gada? É, sangue de barato. Vai lá, vai lá com ele no banheiro. Zou ele lá. Mas o que vocês fizeram? Corre lá. Tá muito vazio. Vamos, vamos, vamos. Mas a gente fala pra ele. Foi trollagem? Ou não. Trollagem? A gente fez a novidade. Trollagem? É relaxante. Sério, mano? Vamos lá. Aqui ele cagou no campo, ó. No meio do caminho. Não, agora pegou. Não, agora pegou. Pede, velho. Pede, velho. Mano, quando você ficou no carro, velho? Fio o pé. Fio o pezinho dele. Fio o pezinho. Fio o pezinho. Eu tô ouvindo barulho. É. Nossa, que ferro. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Nem sabia. Mentira, eu não tenho nada a ver com isso. Não, me ferrou. Eu não tenho nada a ver com isso. Tchau. Peguei o pintinho. Peguei o pintinho. Vou cagar em vocês. Hoje de manhã, na hora que a gente tava tomando café no posto, o Juninho colocou na sua bebida e no seu pão. Nossa, eu ajudo. Tô passando malzinho. Coronava a ferramão. Coronava a ferramão. Coronava a ferramão. A gente tinha mais isso com o Arthur e eu falei pra não fazer. Galera, tira a frente aí, ó. Tchau. Quando a gente tiver melhor, você desce lá pra gravar o resto do vídeo. Véi, eu juro que vocês são muito cuzão pra fazer isso, mano. Por quê? Porque o Arthur, mano, ele tem bagulho, ele caga já. Já cagou uma vez. A namorada, ele falou no vídeo, disse que ele já cagou na calça. E foi lá. E aí os caras me dão a chance com o menino. Ah, pra ajudar, entendeu? Não, mas já é cagado. Então, por isso aí, já é bom. Já é solto. Já trabalha bem. A gente deu uma ajudada. Eu vi, né? Só deu uma empurrãozinha na merda. Deu de chegar no campo, por isso que ele ficou aqui cagando, então. Vocês estavam cagando de... E você viu ele ali, correndo, a barriga inchada, assim, ó. Sai daqui, não é pra eu zoar, eu juro. Deixa eu cagar em paz, meu irmão. Cagou! Eu tô passando mal mesmo. Cagou! Juro. Ai, cagou! Não tem como trancar aqui. Não zoa, não vai zoar, não vai zoar. Tchau, não, hein? Era isso eu zoar. Não vai zoar. Tá ardendo, gente. Bom, vai, tchau. Galera, eu acho que foi pesado esse vídeo, tá? Não vamos repetir nunca mais. Tô zoando baguncinha. É nóis. Um beijão. Se inscreve no canal. Clica nesses dois vídeos aqui em cima. Ou aqui embaixo, que tá aparecendo aqui na tela. Beijão. Falou. Tchau. Ó, e como o Juninho falou, não façam isso em casa, hein, crianças. Não façam isso em casa. Tchau.